MÚSICA 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 E aí galera, beleza? Vamos descer a serra aqui de Marília Na verdade, nesse sentido é a serra de Ocauçu, né? A descida Descer o trecho em Ocauçu e vamos subir ali o trecho em Marília São 8 horas da manhã em ponto, hoje é dia 16 16 de setembro de 2024 A temperatura está marcando 17 graus Até de tarde vai subir para uns 23, 25 por aí Eu acho Bora descer a serra? Lá na saída de Marília, lá Depois que eu tiver passado todo o perímetro urbano de Marília, daí eu vou... São 8 horas, até chegar lá já vai dar umas 9 horas Vou parar para tomar um café e comer alguma coisinha, porque eu só tomei cafezinho de manhã Vocês já estão acostumados, né? Que de manhã é só um golinho de café e tudo de bom Quando dá 8 e meia, 9 horas começa o estômago reclamar A serra dos caninhos Outro dia alguém perguntou de novo, né? Por que que tem esses caninhos aí? Esses canos são colocados aí para escorrer a água, né? Para a água não acabar desmoronando Alguma parte desse paredão aí Aí essa água é para... Tipo para escoar... Esses canos, né? Esses canos são tipo para escoar as águas que caem lá em cima E é mais ou menos isso Que a terra, né? Lá em cima puxa a água Aí ela vai ter que sair para algum lugar, né? Aí tem esses caninhos aí que é para ajudar Ajudar Senão vai ficando encharcado, encharcado, encharcado E é perigoso desmoronar Desbarrancar Ir para show Já tô Tchau 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 Tchau, tchau. O que? Você tá pensando que você vai só descer e subir a serra? Não, vamos passear por Marília ali. Vamos ver como é que tá Marília hoje. Tchau. Nossa, como tá me incomodando essa suspensão aí. Tchau. 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 Acho que logo depois do pedágio já entra aí no município de Marília. Tchau. 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 Rio da Garça. Tchau. Obrigado. 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 Tem caninha desse lado também. Serra dos canes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nem editado. Eu deixei ele editando agora. O vídeo fica editando. Enquanto isso a gente grava a passagem por Marília aqui. E depois eu tento subir ele. Esse é o último vídeo que eu gravei ontem ali. No caso ali, passando ali por Jaguariaíba, né? Já Guariaíba, já Araputi, Leteval Braz, Siqueira Campos. Estou passando perto ali de Tomazina, aquela região ali. Vocês vão ver no vídeo. Aí eu gravei, o finalzinho foi a hora que eu parei lá no Jacarezinho, lá no Posto Conexão. Finalizei lá. Aí, quando eu não consigo postar o vídeo no dia que eu gravo, daí eu coloco a data ali, né? Coloco a data no título ali, né? Pra vocês saberem. Aquela data é o dia que foi gravado o vídeo. O que já aconteceu, né? De eu, por exemplo, gravar o vídeo num dia e não conseguir postar e postar no dia seguinte. Aí alguém assistia e achar que eu errei a data. Não, não errei a data. Lógico que já aconteceu, né? De eu me enganar com data, essas coisas. Mas quando é assim é simplesmente porque eu gravei num dia e não consegui postar no mesmo dia que eu gravei. Vocês lembram o nome dessa avenida aqui? É BR-153, né? Não sei se eu lembro o nome dessa avenida. É Jockey Club, né? Acho que a avenida é Jockey Club. O que que é Jockey Club? Jockey Club é um lugar onde se tem as corridas de cavalo, né? Exposição de cavalo, essas coisas. Eu lembro quando eu era criança, pequena lá em Barbacena, não. Mentira, não é Barbacena, não. Em Curitiba mesmo. A gente morava lá no bairro Sacre, olha o nome do bairro, Sacre Coer. Se escreve Sacre Coer, ali perto do bairro Alto, morando naquele bairro lá. Aí a gente ia de casa lá perto do Jockey Club. E a gente catava radite. Radite é um tipo de... Dá até pra fazer salada, né? Mas a gente catava radite, pegava aquele saco plástico assim, saco. Aquele saco de 60kg assim e ia catar radite pra vender no Jockey Club pra dar pros cavalos. Tem que seguir o fruxo. Fica na fila. Olha o chaleirinho aí, ó. Será que é? Chaleiro esse gol aí ou não? Tá com jeito, né? Quer dizer, fez quadradinho, né? O golzinho quadrado, a maioria deles era chaleira. O que é chaleira? O que é o chaleiro? O chaleiro é aquele que era a refrigeração a ar. Não era a refrigeração a água, não. Tipo Fusca, né? Fusca não tem radiador, né? Entendeu? 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 Aí tinha aqueles golzinhos chaleira, que ele era a refrigeração a ar. Não era a refrigeração a água. Não era a refrigeração a água. Vamos lá. Vamos lá. Está quase chegando a hora de eu tomar aquele cafezinho com o pãozinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.